Aceita o meu amor, receba o meu calor, me livra dessa dor, te veis, o mundo tem mais cor, deixa de lado a incensa, teis, Aceita aí, aceita aí, aceita o meu amor, receba o meu calor, me livra dessa dor, te veis, o mundo tem mais cor, deixa de lado a incensa, teis, deixa de lado a incensa, teis, Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto